Bom rapaziada, vamos começar com um assunto polêmico aí, certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Semana passada eu soltei esse vídeo aqui, que é produção de escapamento feito lá pela Carbox. E cara, eu fui bem criticado assim por algumas pessoas que não tem conhecimento algum sobre a marca, sobre a empresa e talvez sobre escapamentos. O que acontece? Muita gente hoje está acostumada a conhecer marcas mais comuns nas motos pequenas, né? Escapamento Dory, falaram de escapamento ProTorque, falaram sobre escapamento Foco Racing ou sobre outros escapes. Só que rapaziada, se eu coloquei um escapamento desse aqui foi porque eu quis, foi porque eu mandei fazer do jeito que eu queria, certo? Fui eu que quis fazer aquela ponteirinha dupla. Eu sei que é um design mais voltado às motos esportivas. Por exemplo, essa minha aqui, ó. Essa ponteira aqui é feita pela Carbox, ó. Tá vendo? Ó. Mano, o bagulho é top, entendeu? O bagulho é chique, ó, a cintinha de fibra de carbono. Então o negócio é chique, rapaziada. E fui bastante criticada por causa disso, porque o pessoal conhece mais essas ponteiras que estão mais antigas no mercado. Só que voltado a motos pequenas. Pra quem é do mundo esportivo mesmo, 200 e pouquinho cilindradas pra cima, já conhece a Carbox, entendeu? Por quê? Porque a Carbox é mais uma pegada mais racing, rapaziada. Então faz... O negócio deles é mais moto de médio e grande porte, entendeu? Motos baixa cilindrada não é o foco deles. Então por causa disso que eles não são conhecidos como uma Dori, como não sei o que, como um Tananã. É... Só que o que que acontece? A Carbox tá no mercado desde 96 ou 97. Ele é primo do Mario e da GESCAP, ou seja, eles começaram junto as coisas, certo? Só que aí, ao decorrer do tempo, cada um firmou a sua empresa aí e ficou cada um pra um lado. É, não sei se você sabe ou não sobre isso, mas estou falando que... Ou seja, eles são bem antigos, né? Ele, o Rogério, ele é bem antigo nesse mercado aí. Tem bastante conhecimento, tanto em média quanto moto de grande cilindrada. E também carros e outros acessórios. Então a Carbox tem várias outras coisas aí que a gente não conhece, mas tem gente que conhece, entendeu? É, talvez você que tá aí em casa não conheça. E, meu, fui criticado, não sei o que, tal, tal, tal. E, né, eu me coloco aí e falo assim... Apaziada, ninguém faz escapamento por fazer. Quando realmente é um escapamento, aquilo ali não é um cano, né? Porque o que acontece? Um cano, ele é feito só pra fazer barulho. Escapamento, ele é feito pra performance. Então ali tem a bolinha na frente ali dele. Bomberzinho. Pra trabalhar um pouco a performance. Ele trabalha os gases quentes e frios. Sei lá como que é, não deixa voltar. Alguma coisa assim. Eu não lembro qual que é a explicação certa do bomber. Mas quem quiser pesquisa aí. E também tem a ponteira. A ponteira foi feita do jeito que eu queria. Mais fininha, pra esconder um pouquinho atrás da aba da moto. Pra quando eu tirasse foto, não aparecesse os canos aparecendo por baixo. Que é o que acontece com a maioria das ponteiras. E, cara, ela teve um ganho, uma aproximada aí de dois cavalos, velho. Na roda. Então é muita coisa pra um escapamento. É, no motor ela teve mais, mas na roda dois e pouquinho. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso daí. Vou trazer pra vocês passando um dinamômetro. Dinamômetro. Ela é original. E ela já com escapamento. Depois é uma piada. Várias outras coisas. Então, o que eu quero falar pra vocês. Existem outras ponteiras lá na carbox maiores. Ou de outros modelos que dá mais performance na minha moto. Dá sim. Mas o que eu queria era aquela dali. Uma mais curtinha. Que ficasse mais escondidinha na moto. Ela deu performance. Talvez não tanto quanto uma outra ponteira que eles tenham lá. Mas ela deu performance. Então, tudo que eles fazem é em cima de estudo. É em cima de conhecimento. É em cima de estudo. É em cima de uma moto. Entendeu? Então, eles fazem curva pra obter um pouco mais de pressão. Obter um pouco mais de vazão de gás. Mais de performance. Então, eles fazem tudo isso, rapaziada. Tem dinamômetro. Então, eles testam no dinamômetro. Ah, não ficou bom ainda. Faz mais um pouquinho aqui. Faz mais uma alteração aqui. Faz outra alteração lá. Então, não é empresa leiga. Não é só porque você não conhece no seu mundo que é uma empresa leiga, tá? Então, só pra ficar um pouquinho aí na cabeça de vocês. Nem tô falando sobre a questão de empresa. Eu tô falando sobre a questão do escapamento, tá? Porque, às vezes, o pessoal, assim, ah, você tá falando porque talvez você tenha uma patrocínia de fulano. Não, eu tô falando isso pra você obter conhecimento mesmo. Que não existe só aquela empresa que você conhece. Aquele escapamento que você conhece. Existem muitos outros, certo? Exemplo aí, nas quatro cilindradas aí. Puta, um monte de gente gosta do escapamento do tiozão porque é quatro e um porque faz barulho pra caramba. Eu já não gosto. Eu respeito quem gosta. Eu não vou lá no canal do cara, lá na foto do cara, falar mal do cara, entendeu? Só que eu já não gosto daquele barulho todo. Eu gosto da ponteirinha bonitinha, um barulhinho mais encorpadinho. Uma ponteira mais longa, por exemplo, na moto de pista pra adquirir um pouco mais de potência de final, entendeu? Então, cada escapamento tem seu propósito. Todas as marcas que estão aí no mercado, cada uma tem seu propósito. Nenhuma é melhor que ninguém. Nenhuma é pior que alguém, entendeu? Todo mundo tá numa constante evolução e você tem que entender isso, que não existe só a marca que você conhece, existem várias, entendeu? Aqui, nível brasileiro aqui, que eu conheço, tem a Carbox, tem a G-Scape, tem a Power, que é de Araras, tem... Então, tem várias empresas, rapaziada. Tem a Araxi, que era antigo. Ixi, Araxi, ó. Era bem... Antigamente, ele era bem maior. Ixi, é Logan, GP Logan, que é o nome da empresa lá do Rio Grande do Sul. Então, meu, tem várias empresas, rapaziada. É, só pra... Às vezes, o pessoal pega e vem falando groselhas assim, mas, meu, tem um pouquinho de estudo, tem um pouquinho de... De pesquisa, vai lá no cluzinho, pesquisa um negocinho, entendeu? Porque, às vezes, vale a pena você pesquisar em vez de você vir tacar várias pedras, certo? Então, é isso. É nóis, já fiquem aí com o vídeo da Lander. Também troquei o escapamento da Lander, vocês vão gostar também. O barulho tá diferente dessa ponteira minha, porque ela é uma ponteira reta. A minha, ela é... Começa fininha e sai duas bocas. Essa daqui é reta e com duas bocas. Só que uma boca é falsa, eu vou até mostrar pra vocês depois. Mas o barulho ficou muito mais gostoso que o da CRF, porque ele ficou um pouquinho mais grosso. E também teve ganho de dois cavalos na roda, tá? 1,7, 1,8. Só que isso daí sem o Bomber ainda. Vai fazer o Bomber, aí vai ficar melhor ainda, certo? Então, tamo junto, fiquem com o vídeo aí. Fui. Tchau. 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 E aí galera, tô eu aqui de novo, Rogério da Carbox, com mais um vídeo top aqui pra vocês. Hoje eu tô com a Lander, a Lander 2010. Essa Lander aqui é da namorada do Marquette. Ele fez pra gente desenvolver o escape pra ela aqui. E na Lander a gente só tinha feito o full pra ela, né? Então é um escapamento campeão de vendas, vende bastante o escape full pra ela. Que é o completinho, que tá na moto do Sagui, né? Que vem desde a frente, com bomba e tal. E os clientes estão sempre pedindo o escapamento só com o coletor, né? Só o pipezinho e mantendo a curva original aqui. Aí aproveitando que a moto veio pra cá, fizemos então o escapamento só com o pipe aqui de inox, aqui na parte traseira. Então soltou o original aqui e coloca o escape nosso aqui, o escape da Carbox aqui. Nessa moto aqui temos bastante variação pra ela. Essa aqui tá com um V8, né? Um modelinho V8 de 25cm. Temos a Pro-X, temos a Scorpion, temos a GPTEC. Tem bastante variação de modelo pra ela. Aí você vê nos anúncios aí, vou colocar algumas fotos aí pra vocês darem uma olhada como é que ficou. E essa moto aqui veio pra eu poder fazer as duas motos, né? As duas motos pro Marquette. E a gente desenvolveu esse modelo. Vamos ver agora como é que ela ficou funcionando. Bom, isso aí ficou um roco bem grosso, bem encorpado, né? Eu gostei bastante do resultado. Galera, deixa eu deixar seu like aí no nosso canal. Acompanhe nossos vídeos aí. Em breve teremos novidades. Falou! De finalizado o projeto aí do Marquette, senhor Marquette, senhora Marquette. Eu não lembro nem o nome dela. Mas tá aí, espero que goste dos escapamentos aí. E vamos ver como é que ficou rodando esses escapes aí. Falou, galera! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A gente tá se baseando só pelo que tá na internet, entendeu? Ela tem Potência de 21 21 cavalos Aumentou 1,4 Certo? No motor E torque dela Aumentou 0,16 Então bastante coisa de torque E Um cavalo e meio Só na ponteira, tá? Não tá full Ele tá só na ponteira aqui O Roger vai fazer pra gente Então, não sou Aí é isso, tá? Isso é novo Música Beleza, olha a potência da motoca aí Música Tá fortinha aí Música Tupzeira Uma prova bem maneira Aí rapaz, a última passada Deu 22,57 Certo? No motor 20,41 no Na roda 2,17 2,17 O torque Então Comeram bastante torque aí também Motoca ficou top Show de bola E aí chefe, curtiu o resultado? Show de bola Jura na hora, né? Tinha pra caramba Teve bastante ganho, rapaziada E só com a ponteira, né? Então imagina se fizer um remap Alguma coisa assim O skin ainda vai fazer o full Aí o full dá um pouquinho mais de ganho E depois eu vou passar com a ponteira original E com essa daqui Pra vocês verem o tanto de ganho que tá Música Música